Pessoal, tô no começo do vídeo pra lembrar vocês, código amigo tá ativo aí, cara. Utilizando ele, você além de ganhar 35% de bônus no valor depostado, você ainda ganha um brinde de 8 a 50 reais garantido fazendo o formulário da descrição aí, beleza? Lembrando que as entregas estão sendo feitas, tá passando aí no começo dos vídeos sempre. Todo dia eu envio aí 60, 70 skins e pode utilizar quantas vezes quiser e fazer o formulário quantas vezes quiser, beleza? Lembrando a vocês também, todo vídeo tá tendo um código de 3 dólares escondidos, são 60 vídeos, 60 códigos, 180 dólares de graça. É só você tacar o código aqui pra quem quiser utilizar, se achar, o primeiro que achar no vídeo, uns estão muito fáceis, outros estão super difíceis, bem difíceis mesmo, você vai ter que achar em câmera lenta o vídeo pra achar, pra se deixar um pouquinho difícil, pra todo mundo ter cheio de achar, pra o mesmo cara não ficar achando toda hora, né? E os vídeos são todos de modo estreia, beleza? Então corram, aproveitem, utilizem aí o código amigo. Quer mais bônus? Coloca o acesso conete no link e ganha até 15% a mais de bônus pra naquela recarga bem top já ser um profit, ou seja, colocou ali 10 dólares com o código amigo mais o link, além de você ganhar um brinde, uma skinzinha garantida de 8 a 50 reais, você ainda ganha 50%, colocou 10 dólares, você ganha 15%, colocou 1 dólar, você ganha 1,50%. É isso, guys, bora pro vídeo. Fala aí, pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo, guys. Tô hoje mais um dia aqui no CSGO.net e hoje, tamo trazendo um vídeo aqui hoje, testando caixas novamente, maratona, da Danger Zone Cage, que custa 2,3 aqui no CSGO.net. Hoje vamos abrir 100 dela e ver se ela vai dar um profit ou um prejuízo pra gente, vamos ver se ela é uma caixa boa, uma caixa que compensa abrir aqui no CSGO.net, beleza? Sem muita enrolação, bora lá, lembrando o código amigo ativo, passou no começo do vídeo aí, utilizem, façam o formulário pra ganhar o brindizão e ainda vocês ganham o bônus de depósito de 35% mais 15% do link, ou seja, 50% em todo o valor depositado. Quem já puder deixar aquele like no vídeo, eu agradeço, cara, quem quiser, é bem nice, deixa eu subir também. E bora lá, por enquanto deu prejuízo só aqui. E é, por enquanto só prejuízo, odeio começar assim com prejuízo, velho. Tem caixas que são muito boas, tem caixas que são mais ou menos, tem caixas que são ruins, a gente é sincero. Exemplo, a caixa passada do CS20 foi muito boa. Manos do céu, o que? O que? Manos do céu, 2 dólares e 106. Eu não, meu Deus do céu. Manos, a gente já pegou metade do valor da caixa em 1K, velho, da abertura em 1K. Eu não acredito nisso, cara. Cara, GG, GG, vou te falar, se continuar desse jeito aí, mano, a gente sai com 400 dólares daqui. Mas claro, a gente não vai ver se a caixa é boa ou não por causa de 1 skin, tá ligado? É pela constância aí. Vamos lá ver, vamos ver, vamos abrindo aí. Mas que foi uma cagada grande, foi, cara. Vou falar pra vocês. 11 dólares, ó, por enquanto começou a dar profit, essa caixa tá boa. Por enquanto ela tá legalzinha, sem falar que as skins delas são bem bonitas, tipo essa Galil, Mac 10, 150, USP. Tem umas feinhas aqui, essa é a minha barata, mas é, agora foi um prejuízo total. 1.22, de 8 dólares, prejuízo total. Veio uma meca, beleza, quase pagou. Perdei um dólinho e pouco ali. Vamos vendo, ó. Nivermore, essa Nivermore terminou 40 centavos, 2 dólares. E veio 40 centavos e agora foi mais um prejuízo total. Vamos ver. Seria legal pegar uma Nivermore, hein, guys? Se a gente já pegou uma Cimov, cara. É, até agora, por enquanto, começou a dar ruim. Não tá dando legal. Vamos, ó, vamos oscilando. Vamos pegando aqui, abrindo duas rápidas. Uma rápida. Três. É, 10 dólares, vamos abrir quatro. Nivermore, 2.36, mais quatro. Vamos ver aí o que ela vem pra gente. Momento, meca, meca. Tá, profitaço, profitaço. 14 dólares. Vamos ver. 2, mais quatro rápida. Outro profit. God pra caramba. Por enquanto, essa caixa tá sem menos 100. Bem legal, guys. Tivemos algum prejuízo ali de 100%. Algumas aberturas que deu ruim, mas... Foi casos bem pequenos, né, cara? Por enquanto, ela tá dando uma skin legal. Dando um profit, pelo menos pagando quase. Sempre pagando a abertura, cara. Então, tá com uma constância bem boa. Tá bem legal. Vamos ver aqui. Eu senti um lag aqui, guys. Deixa eu ver o que que é, velho. Sentiu um lag bem grande aqui. Deixa eu fechar isso daqui. E vamos ver aqui. Gente, eu acho que foi o site que lagou. Ah, é esse daqui mesmo. Vamos ver. 56,99. Mais quatro. É, começou a dar prejuízo. Mais uma rápida. Profit. Duas rápidas. Profit. Bem grande ainda, personal. Três lenta. Vamos ver. A gente começou com 203 dólares. Tem que ter mais do que isso. Mas a gente vai ter porque a gente trocou uma caixa de 100 dólares, né, cara? Então, acho que a gente vai ter pelo menos uns 300 ali, se a gente der um pouquinho de sorte. 11 dólares. Três. Tá, agora foi prejuízo. Uma never more. Três dezoito. Dezoito. Tá, bem Profit. Bem Profit, cara. Profit bem massa. Vamos ver. E aí vai dar pra abrir mais duas, se não me engano. É, mais duas. Pipidal, acho que é carinha, não é? Não. Nossa, não é baratinha. Podia ser cara. Ele é bem bonito isso daqui. E... Terminamos no prejuízo, mas... Mano, 200 dólares aberto. Ganhamos 286 por... Mano, se não fosse essa caixa de 100 dólares, seriamente a gente não estaria no Profit, eu acho. É, não estaria. Mas é isso. A caixa tem uma constância boa. Tem umas skins legais. Ou compensa você abrir algumas aí, se quiser. Esse foi o testão na caixa da CS20 no CSGO.net. Quem gostou, deixa o like, se inscreva. Até a próxima e fui. Tamo junto.